A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Essa noite iluminada, estrelada, ouvindo o Roberto Carlos em Copacabana. É lindo isso, né? Uma noite linda, uma noite mágica, o que merece. É um Natal diferente, esse que vai ficar na memória também. Esse Natal vai ficar, vai ficar registrado pra nós. É uma noite muito, mulher. Cara, eu te vi cantando o Roberto Carlos ali ouvindo, é muito romântico. A CIDADE NO BRASIL